Olá, pessoal! Como eu falei, eu ia voltar a pintar o bico de papagaio ou flor de Natal. Mas teve um problema aqui, caiu a energia, ficou... faz três dias que a gente tá com chuva muito forte, e eu acabei dando uma adiantada. Mas o que eu fiz aqui não foi muita coisa. Eu iluminei essa flor aqui que faltava, com vermelho vivo e vermelho fluorescente. Fiz o miolo dela. Nessa parte aqui, que eu fiz, nas pétalas, eu coloquei o terra queimado diluído no soro, vim com o pincel filete e fiz algumas nervuras nela. Tá? Deixa eu afastar um pouco a câmera, pra ficar mais fácil. E fiz algumas nervuras, ó. Fiz um cortinho aqui no meio, fiz algumas nervuras. Bem simples, ó. Não tem segredo essas nervuras, é só manter o pincel com pouca tinta. E dessa maneira, ó. Pegou a tinta diluída, ela tá diluída, mas ela não tá rala, ó. Ela tá ainda grossinha. Vem aqui na bandeja, ó, deposito ela, e pego no pincel. Ele vai ter que ficar fininho de tinta. Porque se eu pegar a tinta do pincel, assim, ele vai ficar um traço grosso. Então, o que eu fiz? Eu diluí a tinta, venho aqui, tiro o excesso, e venho com um pouquinho a tinta. Agora, também vai depender do peso da mão da pessoa. Então, ó, com a mão bem suave, eu venho aqui e faço alguns traços. Essa flor, ela tem umas ranhuras. Eu fiz algumas com vinho, mas como tá um vermelho muito forte, o vinho não apareceu tanto. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer com o terra queimada. É a mesma cor que eu usei a sombra aqui, é nessa parte aqui dentro. Tá, ó. Fiz o miolo, como já havia feito na outra. Feito essa parte aqui com o terra queimada, eu fiz a mesma coisa com o branco. Eu diluí o branco, ó, ele tá molinho, porém, ele não tá aguado. Vem aqui na minha bandejinha, tiro o excesso de tinta do pincel, pra ele ficar um filetinho só. Se eu pegar ele assim, ó, ele vai ficar gordinho. Então, o que eu faço? Eu tiro a tinta pra ele ficar fininho, ó, pra fazer um traço fino. Se eu vier com aquela bolinha de tinta no pincel, eu vou fazer ou uma mancha ou uma bolinha. E não é o que a gente tá querendo. Nessas partes aqui que ficou mais escura, o que eu fiz? Eu coloquei o branco pra dar uma luminosidade. É como se fosse uma claridade, se é assim que a gente fala. Não coloquei em todo ele, eu coloquei nas pétalas, tá? Eu fiz aqui algumas pétalas, ó, vou passar aqui em cima a pontinha delas, só de um lado. Fiz aonde? Nessa dobrinha. Ó, tem uma dobrinha aqui pra fazer também. Tá? Eu vou gravar rapidinho, porque a energia aqui tá piscando. Morar no interior tem suas vantagens e suas desvantagens. Bom, eu não achei vantagem nenhuma morar no interior. Ainda gosto da minha capital, São Paulo. Certo? O interior é muito ruim de morar. Pra quem tá acostumado com capital, o interior não é bom. Aqui eu coloquei também nessa parte aqui, entrando aqui mais perto do miolo, por trás dessas pétalas. Iluminei também as dobras, ó. Ainda falta iluminar aqui. Não é bem iluminar, sabe? É deixar um pouco mais clara a pintura. Quando você vai bater o olho, você não vai ver só aquelas pétalas verdes, vermelhas. Você vai ver só o vermelho com traços em branco. Eu acho que fica bem legal isso. E foi com o pedido da cliente, então... Se é assim que ela gosta, é assim que ela vai ficar feliz. Essas bolinhas aqui chamam-se azevinhos. Eu pintei com vermelho e tomate, sombreei com terra queimada e dei um ponto de luz aqui com o vermelho vivo. E dei um pontinho de luz com o branco. Fiz uma vírgula, uma pequena vírgula. Quase nada de tinta, ó. Só pra dar um brilho nela. Pode pôr, em vez de pôr a vírgula, pode pôr um pontinho. Nas folhas, também eu fiz o mesmo processo. Mesmo que eu tenha passado o sépia nesses cantinhos aqui, eu posso entrar com o branco pra dar uma luminosidade também. Ó, tem esse cantinho aqui que eu já fiz, mas eu vou refazer. Vamos ver onde tem outro aqui, ó. Tem esse cantinho, ó. Tem este, este aqui. Certo? É tudo de pouquinha tinta. Vamos ver onde tem mais alguns cantinhos. Deixa eu virar a câmera. Ó, esse cantinho aqui também eu já passei, mas eu posso ressaltar ele, deixar ele mais visível. Este, este cantinho. Mesmo que eu tenha passado o sépia. Ó, aqui tem um cantinho. Eu vou lá e passo de novo. Em cima do sépia. Não vai ficar feio. Tá? Ó, aqui tem outro também. Vou tirar um pouco de tinta do pincel. Se não, eu vou fazer um erro aqui. Ó, aqui. Essa parte. Aqui também eu coloquei umas vírgulas. Aí tudo vai de vocês. Essas florzinhas aqui, o que eu fiz? Como o meu fundo já era... Eu fiz com azul inverno, misturado com incolor e sombreei. E entrei com azul petróleo pra fazer essa profundidade. E saí um pouco pra fora aqui com azul petróleo. Então, essa região aqui que eu fiz as flores, eu coloquei um pouco mais de azul petróleo. Peguei esse pincel aqui, de cabo vermelho, número 2. Entrei aqui com a tinta branca e fiz as pétalas, ó. Bem simples, ó. Uma viradinha pra cá. Uma curvinha pra cá. Outra aqui, outra aqui. Aqui tem uma, ó. Algumas saindo pra fora. E o miolinho, eu fiz um pontinho com branco. Não tem segredo. É bem simples. Olha, aqui também tem algumas folhas que eu posso dar uma luminosidade com o branco. Essa parte aqui, ó. Só pra ela ficar um pouco mais visível. O caule das... Esse galho aqui, eu fiz assim. Eu passei verde pinheiro e sépia junto no pincel. Depois eu vim aqui com a tinta branca. Ou pode vir com o marfim. Aqui eu usei o branco. Deixa eu pegar uma cor aqui de tinta. Só um minuto. Com a cor... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tá boa, né? Eu vou usar uma tinta agora. Glitter, relevo, limão. Não vou falar marca, não. Mas pode ser qualquer glitter. Pode ser glitter cristal. Pode ser... O que vocês acharem melhor. Eu vou usar esse limão porque ele é bem suave. Ele é bem clarinho, olha. Bem clarinho. Eu posso fazer o quê? Eu posso passar aqui, ó. Só não vou fazer aquele contorno em volta com aquela tinta relevo. Que eu acho que fica grosseiro. Eu acho que não... Ai, não tem nada a ver aquilo. Eu acho muito grosseiro. Eu gosto de pintura mais delicada, nada grosseira. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô passando aqui a tinta, ó. Eu acho que dá pra ver um certo brilho. Ela fica meio opaca. Depois ela... Ela volta a cor da folha de novo, deixando só o brilho do glitter. Gente, eu quero também estar agradecendo vocês. Ó, nessa aqui que é marrom, eu também posso passar o glitter, que é um verdinho bem suave. Quero estar agradecendo vocês por estar compartilhando meus vídeos. Tá? Eu vou... Mais tarde, eu vou colocar esse desenho no meu Facebook. Eu ainda não coloquei um link no meu canal do YouTube, do Facebook, mas logo eu vou providenciar isso. Lá vocês vão encontrar alguns desenhos, tem algumas pinturas que eu fiz. Tem pinturas antigas, tem pinturas de alunas minhas. Tem alguma coisa lá, dá pra ter uma base. Tem pinturas que há 20 anos atrás eu pintei. Então, eu tô querendo agradecer vocês por estar compartilhando, assistindo aí, curtindo meus vídeos. Eu só peço, assim, tenha um pouco de paciência, porque eu e tecnologia não combinamos direito. Eu só combino com tinta e pincel. Tá? Eu acho que é compreensível isso. Então, eu acho que a gente tem que melhorar com o tempo. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu vou fazer essa... Esse arranjo aqui. E depois eu posto o desenho no meu Face. É só procurar lá. É Ana Ferrante. Tá? Deve ter algum... Facebook com outro nome. Com o mesmo nome meu, mas não é meu. Eu só tenho um, é a Ana Ferrante. Vocês vão ver uma fotografia minha ali. Com um gato num colo. Um gato preto e branco. Que era o meu menino, que ele acabou morrendo de ação. Eu também, quando ele morreu e ficou doente, eu parei de pintar só pra cuidar dele. Mas vai estar ali. Eu só tenho um Facebook. Eu não tenho mais que um. Tá? Se apareceu outro com o meu nome, não sei o que andaram fazendo. Então, é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Eu vou providenciar outras flores pra gente estar pintando. Vou ver alguma outra coisa pra gente fazer juntos. E espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, porque tem gente ainda que não tem conhecimento de pintura. Pessoas que eu já ouvi falar que em muitas cidades que moram aqui no Brasil mesmo, que não tem esse recurso. Sendo que muitas prefeituras de cidades do interior poderiam colocar esse recurso de pintura. Porque, afinal de contas, isso aqui acaba gerando renda pra quem faz. Certo? Porque eu mesma já dei aula pela prefeitura, alguns anos atrás. E isso aqui gerou renda pra algumas pessoas que estão até hoje trabalhando. E algumas pessoas que eu também dei aula em São Paulo, hoje também estão trabalhando com pintura. É isso aí, gente. Tenham um ótimo final de semana pra vocês e eu vou curtir agora um pouco mais de chuva. Ok? Até a próxima. Tchau. Tchau.